Agora vim conhecer um restaurante aqui no aeroporto em Guarapari. Platão Capixaba tradicional, há mais de 30 anos na cidade oferecendo uma boa comida. A proprietária, Bia Moser, mostrou pra gente um pouco do cardápio temático que vai ter agora toda quinta-feira, a penúltima quinta-feira do mês. Você vai conhecer um cardápio temático, vários pratos, várias novidades aqui em Guarapari. Roda aí! Fala pessoal, beleza? Platão Capixaba, baixa do aeroporto em Guarapari. Hoje estou com Bia, Beatriz Moser, proprietária, sócia. Bia, hoje apresentação do cardápio deste ano de 2022, né? Bem bacana. É isso aí, Fabinho. Neste 2022 trouxemos aí a novidade que é uma volta ao mundo que vem aí substituir o nosso temático, a quinta portuguesa, Fabinho. Que está um espetáculo esse novo temático. Você vai viajar por cada continente do nosso mundo. É bacana, né, Bia? A diferença do restaurante aqui em Guarapari, você que não conhece, da Grande Vitória, fica aqui no bairro aeroporto em Guarapari. A semana, cada semana, é a semana temática. É a semana de moqueca, a semana de frutos do mar, a semana de espanhola, a variedade. É isso aí, Fabinho. Todos os dias temos um cardápio diferente. Então, cada dia que você vier almoçar aqui conosco, você vai encontrar pratos diferentes. Sem contar os temáticos. Que acontecem uma vez por semana, acontecem um temático diferente, Fabinho. Bacana, bacana. E hoje, em grande estilo, apresentando um novo cardápio para toda a rapaziada. Trouxe a grande maioria da galera da comunicação de Guarapari também, para mostrar para Guarapari inteiro, não só Guarapari, para o Estado, né? Isso, mostrar, né, divulgar, né, esse temático, que com certeza já é um sucesso com essa imprensa, com todos que estão aqui, com a minha equipe, que primeiramente, né, me apoiou, me botou para cima e vamos, Bia, vamos, que a gente vai. Então, assim, vai e já deu certo. Show de bola. Quem quer conhecer o restaurante e não conhece ainda, passa nas redes sociais. É Bia... Pode passar o seu também, passa o seu também. É bia.br.br, arroba Pratão Capixaba, Fabinho. Beleza, então Pratão Capixaba também, né? Qual o endereço do restaurante? É, fica aqui, bem pertinho, aqui no bairro, aeroporto, na Avenida Padre José de Anchieta, fica a 50 metros do supermercado Casa Grande, Fabinho. Show de bola, gente. Então vamos para a apresentação dos grandes pratos desse ano de 2022, aqui no Pratão Capixaba, em Guarapari. Conhece aí, redes sociais também do Pratão Capixaba. Arroba Pratão Capixaba, Fabinho. Segue lá que tem muitas novidades para você. Fala pessoal, beleza? Continuamos aqui, ó. Dia de degustação aqui no Pratão Capixaba. Estou com o Carla, digital influencer também na cidade aí. Dicas da Carlota. Bacana esse encontro, né? O pessoal da imprensa, o pessoal influencer também, divulgando os pratos da casa do Pratão Capixaba. Muito, amei a ideia. Acho muito importante a gente apoiar. Uma ideia incrível, inovadora. E é isso, gente. Eu acho que vale muito a pena vocês irem conhecer e participar aí de toda quinta-feira, dessa Volta ao Mundo. É uma oportunidade de a gente conhecer vários pratos num só dia. E quem perdeu, só vem aqui no dia, né? Isso aí, quinta-feira. Toda quinta-feira. Show de bola. Passa seu Instagram que quer seguir também você lá. Eu sei que tem altas dicas lá também, né? Isso, é Dicas da Carlota. Segue lá. Fala, pessoal. Continuamos aqui na amostra do cardápio do Pratão Capixaba, a doutora Gleice Sartori, participando também da Biomédica. Está aprovado o cardápio? Muito aprovado. A Bia, o Pratão Capixaba, como sempre, está arrasando, inovando, está de parabéns. Tanto a Bia, quanto a equipe dela. E você, que é cliente aqui, está sempre aqui no restaurante, é bacana ter pratos diversificados, não só ficar naquele arroz e feijão, como o pessoal fala, né? Sim, nós gostamos dessa diversidade. E isso, com certeza, é um atrativo diferenciado. E a gente sempre vai estar por aqui, com certeza. Além dos pratos, também deliciosa a sobremesa, né? Ô, gente, maravilhoso. Podem vir, que é bom demais. Quem quer seguir no Instagram, como que faz? Redes sociais, senhor também da empresa? O meu é Gleice Sartori Biomédica. E o da empresa, é o mesmo? É o mesmo da clínica? Não, não. O meu pessoal é Gleice Underline Sartori. O da clínica? Gleice Sartori Biomédica. Show de bola, gente. Então é isso. Obrigado, Gleice. Vem pra cá conhecer Pratão Capixaba, aqui em Guarapari. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho. Tchau, tchau.